Sociedade Civil lamenta a decisão do Tribunal Distrital Dili, que a arguida não se envolve o caso de droga. Relaciona a decisão do Tribunal Distrital Dili e o primeiro julgamento, que a jovem não se desconfia e envolve o caso de droga. Mas, segundo a hora, o Tribunal decide aplicar a medida com ação do termo de identidade de residência, que a arguida não se envolve o caso de droga. A decisão do Tribunal Nyangne, Sociedade Civil preocupa o Ministério Público Nyang, que apresenta factos rololos no Tribunal que condena prisão preventiva para a arguida não se envolve o caso de droga. A junta do Azar Inocêncio Xavier, o Super-Ministério Público promove ou apresenta faliprovas para o Tribunal, que o julgamento fali, não se considera que ela foi ameaça para a geração do irmão. Primeiro, lamenta a decisão do Ministério Público, que apresenta provas fortes de condena a arguida não se envolve o processo de investigação. O Tribunal fala no processo, baseado na apresentação de factos na acusação do Ministério Público, que não se envolve o Tribunal para a decisão do caso de droga. O Tribunal dizia que o Ministério Público, que não se envolve o caso de droga, não se envolve o caso de droga, não se envolve o caso de droga. O Tribunal dizia que o Ministério Público, que não se envolve o caso de droga. Eu queria dizer que já estávamos... a gente estava reflexionando sobre essa atitude. Se eles não estavam falando, não há uma boa família. Será que a gente não estava, ministro, secretário... ou a família, líderes nacionales, ou o sobrinho, não estava na sua justiça? e também lamentável ter tido só a decisão dessa. E eu acho que o Ministério Público vai promover isso, que há recursos para a decisão da primeira instância, pode deixar a aprovação de apresenta. Também não vai ter ameaças, ameaças para a saída, ameaças para a futura geração, inclui se desacredita o Tribunal de Função. E o Tribunal não vai ter a lei, não vai ter a lei. E o povo, o povo, a família, não vai ter a lei. E isso é tudo. Não vai ter a decisão. Também não vai ter ameaças. E além disso, isso é respeito ao serviço de serviço de serviço de serviço para a prevenção. Isso é serviço de inteligência, serviço de serviço de serviço, para a detetar, a gente pode ter a lei. O serviço de serviço de serviço A Arquidio Hiraknebe envolve o caso de droga com o nome inicial de SGS-MMB-MAAA-SSO-MCRMS-NO-Z. Além do Tribunal MOSS, aplica medidas de apresentação periódica em Arquidio Nansia Nekatak sem apresentação de fulano ida-dala-ida em Polícia Científico de Investigação Criminal. A Arquidio Nansia Nansia Nantes